Olá, colegas, tudo bem? Boa noite. Eu sou o professor David Barbosa, administrador e fundador da página Serviço Social Brasil, do grupo Concursos do Serviço Social no Brasil e da plataforma de cursos Ideia Criativa Cursos. Estou abrindo hoje a temática Censura, Cerceamento da Liberdade e Policiamento de Comportamento. Esse é um assunto que já é apresentado no Código de Ética do Assistente Social. No artigo 3º diz assim, são deveres do assistente social, aí eu só vou ficar com a linha C, para a gente comentar um pouco. A linha C, abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. Em face de muitos acontecimentos que têm tomado certo vulto no Brasil, essa página tem se posicionado sempre em favor do pluralismo profissional e do debate dialético, onde se propõe uma temática, se apresenta um ponto de vista e espera que as outras partes envolvidas nesse processo temático façam a defesa dos seus pontos contraditórios de forma fundamentada, sem levar para o lado pessoal, argumentando e apresentando pontos que justifiquem os motivos do porquê que estão se posicionando de tal forma. É imprescindível que um profissional do serviço social, eu até vou perdoar os estudantes pelo seu alto grau de ignorância ainda em matéria de serviço social, porque ainda estão em fase de crescimento e de conhecimento da nossa matéria e do Código de Ética, que acabei de citar o artigo 3º, como dever do assistente social, é importante que os profissionais de serviço social, para esses não há desculpa, eles saibam com clareza o que significa censura, cerceamento da liberdade e policiamento dos comportamentos. E é importante que entendendo isso, eles coloquem isso na sua forma de ver o mundo, de interpretar o mundo e, acima de tudo, no que diz respeito aos debates em matéria de serviço social. Uma coisa é você ter uma opinião. Boa noite, Isabel, obrigado pelo apoio. Rose, Railane e demais pessoas que estão assistindo, todos. Muito obrigado. É importante que o assistente social saiba separar a sua opinião pessoal, caso ele seja religioso, caso ele seja conservador, caso ele seja tradicionalista, de direita, caso ele seja clericalista, independente da sua ideologia de defesa, ele precisa aprender a separar a sua argumentação pessoal, tradicional, familiar, da sua argumentação acadêmica, da sua argumentação profissional. É necessário que haja essa separação. Você não pode vir a uma página do serviço social, expor a sua opinião pessoal a respeito de assuntos, porque ao fazer isso, você está, de certo modo, dizendo que a sua opinião pessoal também é o seu comportamento profissional. E o seu comportamento profissional não pode entrar em contradição com o Código de Ética da profissão, com a postura do projeto ético-político coletivo e com a lei de regulamentação da profissão. Enquanto profissional do serviço social, você tem obrigação de submissão legal ao Código de Ética, às decisões da coletividade profissional. Se você não concorda com um determinado ponto, é seu direito, dentro do pluralismo profissional, propor a sua discordância de forma inteligente, educada, bem fundamentada, expondo as razões e os motivos. Você será bem ouvido nessa página, colocaremos a sua opinião e a sua angústia em público para que outros comentem. Não aceitaremos que você seja exposto, que a sua opinião seja ridicularizada, porque dentro do pluralismo profissional nós temos que respeitar a opinião um dos outros. Eu fiz algumas postagens recentemente, fui duramente criticado e profundamente desrespeitado por muitas pessoas dessa página, que se dizem assistentes sociais, mas que não entendem nada de Código de Ética, não entendem nada de comportamento profissional do serviço social, não sabem nada do que é censura, cerceamento da liberdade e policiamento dos comportamentos. Eu gostaria que eles viessem assistir esse vídeo para poder aprender nessa página como ser um profissional do serviço social que coaduna-se com o Código de Ética da profissão, que se enquadra no projeto ético-político, que se enquadra na lei de regulamentação da profissão e que sabe separar a sua vida pessoal e suas opiniões arcaicas baseadas em senso comum e fato social do conteúdo científico e teórico que compõem as matérias do serviço social. Então você está convidado, se quiser fazer uma mesa redonda em qualquer cidade do Brasil para debater os temas como o que aconteceu no Santander, para debater o que eu sou defensor da arte, sem os exageros, a gente tem que cuidar com os exageros sempre, porque eu sou defensor da arte que se apresentou no Museu de Arte Moderna de São Paulo, não foi uma coisa planejada, aconteceu daquele fato se estabelecer naquela situação, não foi algo que foi planejado com a intenção de expor a criança, aconteceu e que bom que aconteceu, porque essas coisas fomentam o debate, é importante que o debate seja trazido à tona, a gente precisa debater, precisa pensar o que é censura, o que é censamento da liberdade, o que é policiamento dos comportamentos. Então todos aí estão convidados a participar, desde que seja de forma educada, desde que seja de forma coerente, que você consiga fundamentar a sua opinião, você pode discordar de mim, eu quero que você discorde de mim, agora por favor, faça isso com educação, faça isso com modos, faça isso com elegância, com fluidez de argumento, de raciocínio, não cansem as minhas vistas para quando ele lê o seu comentário cheio de erros ortográficos, cheio de senso comum, de religiosidade, de tradicionalismo, de conservadorismo, sem nenhuma fundamentação. Às vezes até dá para fundamentar pontos funcionalistas, positivistas, pontos tradicionalistas, é só você utilizar os textos de Olavo de Carvalho, de Pondé e de tantos outros malucos que tem por aí e até de alguns escritores famosos como John Luke, Rousseau, existem pontos que você pode fundamentar, faça isso, ajude a construir pelo menos um argumento inteligente que dê gosto a pessoa ler, agora não venha desabafar na minha página, exalar sua verborragia que você é acostumado a espalhar pelos quatro cantos, cheio de preconceito, cheio de tabu, cheio de limitação científica, vazia de conhecimento, vazia de princípio, vazia de propósito, não contribui para nada, não serve para nada, só expõe ao ridículo a profissão tão nobre que é a profissão de assistente social, o curso tão nobre que é o bacharelado em serviço social. Como foi azarado hoje nessa página e execrado por alguns, a privatização da educação tem produzido um exército de analfabetos em políticas públicas, analfabetos em serviços sociais, pessoas totalmente rasas de conhecimento, que não tem nenhuma fundamentação naquilo que diz, baseia-se só no que aprendeu na cultura tradicionalista, arcaica, já superada, baseia-se somente no que aprendeu na EBD, baseia-se somente no que aprendeu na missa, na catequese, enfim, somente senso comum e religioso. Então é importante que você discuta, mas valorize a sua profissão, porque quando você discute de forma rasa, superficial, sem fundamentar o que você está dizendo, fica feio para você, pega feio para a sua imagem, pega feio para a sua vida como um todo, para a sua vida profissional. Então, Tatiana Tiesi está dizendo, realmente é estranho ver a imagem de um homem adulto, nu, junto às crianças, fico espantado ao perceber que pais permitiram. É muito estranho mesmo, Tatiana. Fico agradecida pelo seu comentário, um comentário pequeno como esse, mas você vê que é um comentário na intenção de contribuir. É isso que eu estou falando aqui na página. É um comentário, eu coloquei lá no post que eu não disse que concordava e nem disse que discordava. Desculpa, desconcordava não existe, né? Nem disse que discordava. Eu disse que era uma questão para ser debatida, porque é isso que o serviço social tem que fazer, sentar e debater, conversar. Então, obrigado, Tatiana, pelo seu comentário. Ficou bem colocado. Culto, mas preciso. Realmente é muito estranho. E é estranho porque é estranho. Então, a gente precisa pensar na questão do porquê que é estranho. Por que a gente acha que é estranho? Em função das nossas questões culturais que permeiam a construção da nossa realidade social, as nossas relações sociais estabeleceram que o homem tem que andar vestido e a mulher tem que andar vestido cobrindo as suas genitais e cobrindo o seu corpo. É um fato social construído que se tornou uma cultura e que, em função disso, criou-se um tabu sobre essa cultura. A exposição de um membro genital é considerada crime. Está, inclusive, tipificada no Código Penal e eu mostrei no artigo, né? Se as pessoas que criticaram minha postagem tivessem lido o artigo com a intenção menos preconceituosa, eu teria percebido que eu citei, inclusive, o Código Penal, falando do artigo 208, que incentivar qualquer pessoa a lascivia e crime imponível com dois anos de reclusão e mais multa. Está escrito lá no meu posto. Mas ninguém viu isso. O que viram é que eu era um monstro e pedófilo e tudo mais e que estava defendendo a questão. Eu chamei para um debate. E o debate é necessário. É uma questão complexa. É uma questão que precisa ser debatida no serviço social. Não existem muitas pessoas como eu que têm coragem de dar cara e puxar esse sistema. A maioria que leu o texto não teve coragem nem de comentar, mesmo os que não discordavam. O que quem veio comentar só foi os preconceituosos, os tabuleiros, vamos assim dizer, os tabuzentos, né? Os cheios de tabu, os cheios de razão. E não apresentaram a razão lógica do motivo principal. Toda a fundamentação não se deu em cima de uma pesquisa científica, de uma tese de doutorado, de mestrado, só em especulação e senso comum. Então, se eles tivessem lido a matéria de cima e embaixo, eles tinham percebido que eu fundamentei com o Código Penal, dizendo que aquela atitude pode ser interpretada pelo sistema judiciário como incentivo à lascivia. Pode ser atentado ao pudor? Não, porque o atentado ao pudor é diferente, Tatiana. Mas ali o artigo 208 do Código Penal estabelece que ali é incentivo à lascivia. Não cabe atentado ao pudor e em nenhuma regra do Estatuto da Criança e do Adolescente também se aplica ali, porque não houve nenhuma violação. A mãe estava presente e ela levou a criança até a sala e ela mesma incentivou que a criança tocasse no homem. Mas em momento nenhum o homem não se dirigiu até ela, não tirou a roupa para ela, o homem já estava nu. É o mesmo que uma criança entrar numa casa e ter um homem pelado dentro da casa. Configura crime para o homem? Não configura. Ele já estava lá. Ele estava nu, estava lá, a criança entrou. Então, não configura crime de atentado ao pudor em função disso, porque ele estava no lugar, ele estava deitado no lugar e a criança entrou no ambiente com o consentimento da mãe e a partir do consentimento da mãe ela tocou nos dedos do pé do homem e depois na canela. É aquilo que nós chamamos de canela, na parte um pouco acima dos pés. Nada mais disso. Ali no Suzana Romano, eu não estou rotulando. O rótulo já veio com as pessoas que não entraram debatendo, apenas apresentando senso comum. É diferente quando uma pessoa faz uma proposição de conversação, de diálogo, de tentativa de explicação da situação, do que quando uma pessoa entra rotulando uma questão, já afirmando categoricamente que um fato é um fato. A gente precisa discutir o fato. Eu quero dizer o seguinte, que eu li, acompanhei, entrei em contato por e-mail com o Museu de Arte Moderno. Eles não planejaram. No ambiente havia uma placa dizendo que era uma amostra para maiores de idade. A mãe, utilizando-se do poder familiar, decidiu que queria mostrar a filha e o próprio museu, em função de não acabar sendo processada por preconceito e discriminação, permitiu que as crianças entrassem. Outra e muitas outras crianças entraram. Parece que se houve a intenção foi de um movimento que trabalha em São Paulo pela quebra de tabus, em levar a criança até a mãe. Eu não acredito, Fabíola Lacerda, eu não acredito que a criança vai ser chamada pelo Conselho Tutelar porque o Conselho Tutelar não tem nenhuma fundamentação jurídica para chamá-la. Não tem nenhum motivo criminal para chamá-la. Não tem nenhuma violação de direitos que possa justificar o Conselho Tutelar chamar essa mãe para conversar. E caso o Conselho Tutelar... Por isso que é bom a gente entender de lei, a gente saber do que está falando. Viu, Fabíola? Caso o Conselho Tutelar chame, quando chegar no juiz, vai cair por terra. Não vai acontecer absolutamente nada. Se o Conselho Tutelar chamar e a mãe for uma pessoa esclarecida, vai passar vergonha porque quando chegar lá ela vai dizer a filha é minha e eu tenho poder familiar sobre ela de decidir o que eu quero fazer com ela. Não foi exposta a nenhum tipo de perigo. Ela estava em uma apresentação cultural sobre minha companhia. Então o Conselho Tutelar vai acabar passando vergonha. A questão da deturpação, Valéria de Oliveira, a gente não chegou no ponto ainda. Mas quando você acompanhar o vídeo você vai entender o que é que se entende por deturpação. A deturpação da performance do artista... Isso, é cair no senso comum. Desculpa, eu não tinha lido a sua frase por inteiro. A performance de artista era para adultos. Era um ambiente fechado, uma sala fechada. Não foi no meio da rua. Foi um ambiente que foi até aquele lugar e pagou seis reais para entrar. Quem quis? Seis reais por pessoa, a criança não pagava. Mas pagou quem quis. Até porque criança não podia entrar. De forma que a criança que entrou, entrou sem pagar porque foi uma situação forçosa. Mas você disse que todas as que comentaram são tabuseiras. Bom, as que comentaram, todas não. Porque só tem tabu quem tem tabu. Quem não tem tabu, quando comenta, já comenta assim. Mas e como é que isso se encaixa dentro das relações sociais? O comentário é conhecido. Quando a pessoa vem com duas pedras na mão, está naquela fila de atire a primeira pedra quem não tem pecado, já vem com as pedras na mão. Aí não sabe o que fazer com as pedras, acaba atirando ou engole as pedras, não sei bem o que é que faz. Porque está nessa fila. Então, na forma que a pessoa apresenta o argumento, você já identifica onde ela quer chegar e o que ela quer dizer. Na forma como ela se expressa, você já entende. Se é uma pessoa que está interessada em ter um conhecimento sobre aquilo, para no futuro, no desempenho, eu disse essas palavras, não estou negando, no desempenho da sua profissão, como enfrentar uma situação como essa, caso ela se depare. Então, como não ter resposta e agir simplesmente com censura, cerceamento da liberdade e policiamento dos comportamentos. Vamos lá. Então, a primeira questão é a censura. A censura pode ser sinônimo de repressão ou reprimenda. Além disso, a censura é uma conhecida forma de restrição da liberdade e do conhecimento. Desculpe aí que houve uma queda no sinal. Então, censura pode ser sinônimo de repressão ou reprimenda. Além disso, a da liberdade e do conhecimento normalmente exercida por um regime ditatorial. Ou seja, pode ser ditatorial de ideias, pode ser ditatorial de ideologias. E depois aparece o que é cercear. Então, primeiro a censura, depois o cerceamento da liberdade. O que é cercear? Cercear é diminuir o valor ou a qualidade de depreciar, menoscabar, impor limite, tornar menor, diminuir, limitar e restringir. A gente vai chegando lá. Então, a liberdade de expressão é o direito de qualquer indivíduo manifestar-se livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais, sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. É um conceito fundamental nas democracias modernas, nas quais a censura não tem respaldo moral. E, por último, mas não menos importante, é o policiamento dos comportamentos, que é a política de controle sobre as pessoas, sobre o comportamento da pessoa. João Eusté põe abertamente em dúvida a possibilidade de explicações funcionais nas ciências sociais. Ou seja, as teorias funcionais não explicam os mecanismos que ligam as funções aos padrões de comportamento social. Para esse autor, o maior desafio das ciências sociais no paradigma funcionalista estaria em demonstrar como os fenômenos sociais podem ser explicados através de resultados das estratégias e ações dos indivíduos. No caso, a citação de Elster, 1983, ainda aí nos finais do período funcionalista. Então, o comportamento que acontece quando se policia o comportamento de alguém é lá das protoformas do serviço social, lá do início do serviço social. Tudo é caso de polícia. Manda a polícia nele. Abre um processo para ele. Chama na polícia. Coloca no Ministério Público. Coloca no mundo de um juiz. Tem que processar. Tudo é caso de polícia. Se o sujeito é desajustado funcionalmente, a sociedade é perfeita, o sujeito desajustado socialmente precisa ser consertado, diagnosticado, tratado para ser reinserido na sociedade. Eu fico perplexo quando um assistente social chama a si mesmo de incompetente, quando ele diz que tem que processar, tem que levar para a justiça, tem que denunciar segundo o Código de Ética, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que denunciar segundo o Código Penal. Gente, uma coisa é o trabalho do assistente social. Outra coisa é o trabalho da polícia. Outra coisa é o trabalho do judiciário. Nós estamos em lados opostos. Será que quando é que a categoria profissional vai entender isso? A gente trabalha em função da viabilização do direito de quem quer que seja, que tenha o seu direito violado em parceria com o judiciário. Mas a questão do policiamento de comportamento é do judiciário. Quer ver um exemplo? O crime, em muitos casos, é um comportamento. O crime pode ser fruto das vulnerabilidades sociais e do risco social. O crime pode ser fruto da exclusão social ou da exclusão de programas sociais, da pobreza extrema. Mas o fruto não é só isso. O crime não é só isso. O crime, às vezes, é fruto de um comportamento, de um modo de viver, de um modo de agir, de um modo de ser. O indivíduo se torna reincidente no crime porque gosta do crime, não gosta de trabalhar. Então ele é reincidente no crime. E aí você vai policiar o crime do criminoso porque você é assistente social. Então agora você tem que policiar os comportamentos da pessoa. Você tem que policiar a arte, você tem que policiar a cultura, você tem que policiar os artistas de televisão que fazem coisas bem piores na frente do seu filho aí na televisão, todos os dias nas novelas. Coisa bem pior acontece nos filmes. Ninguém em isso, ninguém policia. Então, enquanto assistente social, você não pode policiar comportamentos. Policiamento de comportamento, de acordo com o artigo 3º do Código de Ética, é passível. A sua denúncia ocorrendo aos órgãos competentes pode levar o indivíduo a ser multado, a receber uma repreensão verbal e, dependendo do caso, até ter o registro profissional cassado. As atitudes que apareceram hoje nessa página mereciam até denúncias em função de algumas palavras que foram construídas dentro de algumas frases aí que não diz respeito com o comportamento profissional. É imprescindível que nós estejamos abertos para o debate dentro da perspectiva social. É imprescindível que nós estejamos abertos para a construção do pluralismo profissional democrático e dialético. Você não pode ver alguém emitir uma opinião e você prontamente vira pedrejando. Você tem que esclarecer os fatos. Você tem que apresentar. Você tem todo o direito de apresentar a sua réplica, a sua tréplica, de discordar. Mas, por favor, faça isso com inteligência. Já repito, já falei isso antes. Vou repetir. Com coerência, com respeito, com uma consideração mínima que tenha por si mesmo, pela sua própria profissão, pelo seu próprio exercício profissional, para você não tirar diploma de ignorante, de raso, de superficial, de ineficiente, de incompetente. Porque uma pessoa que não sabe nem dialogar a nível acadêmico e profissional acaba tirando para si diploma de incompetente, diploma de ineficiente e incapaz, de que não estudou direito a profissão, que não conhece o código de ética. Você, enquanto assistente social, não pode policiar comportamentos. Não cabe ao assistente social policiar comportamentos. Então, uma categoria de profissionais que está aí, um exército de profissionais medíocres, que não conhece a sua profissão, que deixa de ser... Você pode até falar, Jussara Alves, quando você é assistente social, deixa de ser cidadão? Não. Enquanto você é assistente social, você é cidadão. Mas, enquanto cidadão do serviço social, você deve respeito ao código de ética. E o código de ética está dizendo que você tem que se abster na prática profissional, argumentativa, dentro da perspectiva da prática profissional, você tem que se abster de policiamento dos comportamentos. Está escrito no código de ética. Você tem que se abster da censura, do cerceamento da liberdade e do policiamento de comportamento. Enquanto pessoa toda... Bonita agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar a seguinte comparação. Aí os assistentes sociais tradicionalistas, conservadores, de famílias quase direitas, que estão cheios nessa página, estão cheios no Brasil, poderiam se juntar e fazer uma abaixo-assinada contra o mesmo. E aí vocês iam responder perante o CFES nesse artigo. Por que não fazem isso? Já que vocês estão tão ofendidos com o que aconteceu no Museu de Arte Moderna, se reúnam, façam uma abaixo-assinada, criem uma petição online, uma coisa tão simples de fazer, chamem seus asseclas aí, quem está envolvido nesse processo, para denunciar, cria um processo e caminha para o CFES, para ver o que o CFES vai dizer a vocês. Façam isso, é simples de fazer. A gente tem a instituição soberana que pode se posicionar a respeito disso. Mas eu conhecendo o CFES, conhecendo o CREES, e conhecendo o Código de Ética e a Lei da Regulamentação da Profissão, e as mais de 200 resoluções já publicadas pelo CFES em relação a direitos sociais, a comportamento profissional, a atribuições profissionais, e a direcionamentos e normas para a atividade profissional, tenho certeza que o CFES e o CREES, não estou falando em nome deles, longe disso, estou apenas fazendo aqui uma afirmação minha pessoal, tenho certeza que o CFES e o CREES não vão se posicionar em favor da censura, do cerceamento da liberdade, do policiamento dos comportamentos. É bem simples de resolver isso. Não gostou? Juntem-se aí, façam aí uma página, serviço social tradicional, tradicionalista, conservador, religioso, clericalista, o Facebook está aí. É fácil de você criar, cria lá a página, se você quiser. Eu divulgo aqui na página, no Serviço Social Brasil, aqui tem 88 mil pessoas seguindo, eu tenho outra página com 500 mil pessoas que me seguem, eu tenho um grupo de professores da educação infantil com 600 mil pessoas que me seguem, se você criar uma página, serviço social com viés, conservador, tradicionalista, e que policia comportamento, não tem o problema de divulgar. Eu quero saber até onde isso vai parar, onde isso vai parar, e que ponto isso vai chegar. Porque é um exército de fiscais da vida alheia, de fiscais da sexualidade alheia, de fiscais das leis, porque não é trabalho do serviço social, é um bando de militantes judicialistas, judicializantes, que querem trabalhar no serviço social como se fossem juízes ou promotores de justiça, como se fossem policiais, tudo é caso de polícia. O indivíduo, o jovem frator, caso de polícia. O cara se manifestou em São Paulo, criou uma arte lá, mostrando o que acontece na realidade, quem sabe até dentro da casa de muitos deles, zoonfilia, pedofilia e pederastia, no sentido mais bruto da palavra, e aí todo mundo ficou com o cabelo em pé, e quer se comportar como policial, como juiz, como promotor. Você é assistente social, você não é juiz, você não é promotor, você não é policial. Tem que respeitar o código de ética da profissão, a lei de regulamentação da profissão, nessa profissão. Aí muita gente disse assim, eu não quero mais ser assistente social, graças a Deus, eu estou aplaudindo você, tradicionalista que não quer mais assistente social, já está cheio desse grupo de pessoas aqui, está difícil já exercer a profissão em função deles. Eu estou preocupado que daqui a pouco vão criar a igreja evangélica do serviço social, igreja católica do serviço social, só está faltando isso, porque está lotado no serviço social desse povo que não consegue separar a profissão da vida pessoal, que não consegue separar a profissão das suas crenças pessoais e filosóficas. Eu já disse aqui, eu respeito a profissão, respeito a religião, respeito quem tem religião, desde que você saiba ter a sua religião lá dentro da igreja, e aqui no serviço social, você se comporte como assistente social. Porque é isso que se espera desse grupo, dessa coletividade profissional. É isso que se espera a separação. Você não pode esperar que um policial portando uma metralhadora, um 38, uma 7,65, um 9mm, uma 9mm, vai enfrentar bandido atirando bala para todo lado, se comportando como crente dentro da igreja. Enquanto profissional, no momento necessário que ele precisar defender um companheiro de fardo, ele vai meter bala para cima mesmo, é o trabalho dele. Então, no comportamento profissional dele, é uma coisa, quando ele estiver na igreja dele, ele adora, ele chora, ele se menciona, se ele quiser falar em línguas, ele fala, se ele quiser pular, dançar, conforme for a crença dele lá, é no ambiente da igreja dele. Parabéns, eu acho bonito, eu acho lindo, quem tem fé, é maravilhoso. Agora, aqui no serviço social, não, aqui não é lugar de falar em línguas, de fazer oração na cabeça das pessoas, de fazer libertação, aqui é profissão, e essa profissão tem conteúdo teórico suficiente para ser uma profissão emancipada laica. Elisa Brito, em época de heretização da infância, de sexualização precoce da criança, esse fato no museu foi perigoso, a criança não tem maturidade para compreender o que acontece e naturalizar a nudez do adulto, muito bem, sua colocação é pertinente, é interessante a gente debater assim, é isso que a gente precisa no serviço social, você pode demonstrar sua discordância, você precisa fazer de forma embasada, teoricamente, fundamentada, e fica bonito, e a gente não tira o diploma de imbecil, de idiota, a gente tira o diploma realmente profissional, competente, eu também não sou totalmente favorável à erotização da infância, à sexualização precoce, esse é um problema muito grave, que tem acontecido há muito tempo, em função de estilos musicais, em função de modas lançadas pelo capitalismo, em função de novelas, de filmes, e a arte moderna está mostrando uma parte disso, eu sou defensor da arte moderna, como disse para vocês aqui, não foi o Mery que fez isso, não foi o artista que fez isso, aquela apresentação era para adultos, aconteceu de uma criança entrar no recinto, aconteceu da mãe estar acompanhando a criança, e incentivar a criança a tocar aquele homem, os motivos, só aquela mãe pode dizer, o que levaram ela a fazer isso, eu não posso responder por ela, não posso me expressar por ela, dentro da perspectiva do poder familiar, ela tinha o direito de fazer aquilo, cabe a um juiz decidir, se caça o poder familiar dela, suspende o poder familiar dela ou não, cabe a um juiz dizer, se ela cometeu um crime ou não, eu tenho certeza que o museu, de artes modernas, não cometeu crime, que um artista que ficou nu, lá dentro daquele salão, não cometeu crime, resta ao judiciário dizer, se a mãe cometeu algum crime, se tem alguém que poderia ser responsabilizado, e esse único alguém é a mãe, mas não acredito, dentro do conhecimento que eu tenho, de legislação na educação, de legislação em direitos sociais, e outros direitos, não acredito que exista uma fundamentação lógica, que aplique-se sobre esse caso, para criminalizar a mãe, o máximo que ela poderia, era ser chamada pelo Ministério Público, e fazer vergonha ao Ministério Público, dizendo que ela, utilizou-se da sua liberdade de expressão, e do poder familiar, e levar a filha para aquele lugar, e ainda fazer o Conselho Tutelar, passar vergonha, então, discutindo, nós estamos discutindo aqui agora, de forma, você pode colocar a sua opinião aí, não aceitarmos esse absurdo, com as nossas crianças, verdadeira depravação, bom, você precisa, Ana Paula Alves, dizer onde é que está, a depravação disso tudo, em que ponto está a depravação, como eu falei no post, hoje nós temos no mundo, uma criança, violentada, por minuto, e nós temos no Brasil, cerca de uma criança, violentada, a cada 11 minutos, e um terço, dessas crianças, são violentadas dentro de casa, são violentadas por primos, por cunhados, são violentadas por irmãos, são violentadas por irmãs, recentemente, um menino de 3 anos, foi violentada pela, vizinha de 13 anos, então, nós temos casos, sobrados, dentro de casa, que a gente fica, velar, talvez você, que está assistindo esse vídeo, tenha um pedófilo, aí dentro da sua família, aliciando seu filho, e você está aqui, todo cheio de razão, achando que eu estou falando besteira, e o seu filho está exposto ao perigo, é esse tipo de argumento, que a gente precisa pensar, quem tem filho, sabe, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo com o mundo, então, se você, Marla Lindla Araújo, eu nem devia responder sua pergunta, porque ela foi sarcástica, irônica, e não apresenta nenhum respeito, à minha profissão, eu sou professor, de 20 matérias, do serviço social, e mais 13, na área de pedagogia, tenho 4 formações, 18 especializações, estou no meu segundo mestrado, prazer te conhecer, sua pergunta poderia ser um pouco mais, digna, da profissão que você exerce, Ana Carla, religião não deve interferir nas profissões, então, como disse, muito bem, obrigado, parabéns, a violência dentro de casa, sim, é um perigo, sim, e por que acontece, que as crianças estarem sendo, violentadas dentro de casa, estupradas dentro de casa, abusadas sexualmente dentro de casa, uma criança, a cada 11 minutos, durante o período desse vídeo aqui, umas 3 crianças, estão sendo estupradas no Brasil, e você está me perdendo tempo aqui, falando sobre tabu, falando sobre preconceito, falando sobre tradicionalismo, conservadorismo, o que é que nós, assistentes sociais, vamos fazer, em favor dessas 3 crianças, que acabaram de ser estupradas, enquanto nós estamos falando aqui no Brasil, o que é que você vai fazer a respeito disso, vai para a sua igreja dobrar o joelho para orar, o que é que você vai fazer, vai ficar na internet gritando que você não concorda, que não está satisfeito, que isso fere a sua idoneidade moral, que isso fere os princípios da família perfeita, e digo mais, como eu disse no posto, a maioria absoluta dos casos de estupro de mulheres no Brasil, acontece no estado mais conservador do Brasil, não vou dizer o nome dele aqui, mas basta você pesquisar no Google, você vai descobrir qual é o estado mais conservador do Brasil, onde existe o maior número de mulheres estupradas, e você vai descobrir que 80 a 90% dos casos, de violência sexual contra crianças, acontecem dentro das ditas famílias perfeitas, de casais heterossexuais, que tem outros filhos, casamento de longa duração, e que são acostumados a espancar os filhos, onde não há comunicação, a criança é abusada sexualmente durante um tempo longo, não tem com quem se abrir, não tem com quem se expressar, não tem com quem abrir o coração, contar o que está acontecendo, fica intimidada, e o predador, em função da intimidação da criança, que apanha toda vez que se abre, que leva uma surra, de fio, de vara, de chinelo, de chicote, de tantas outras coisas, como eu levei quando era criança, em função desse abedrontamento, desse cerceamento, dessa censura, a criança fica calada durante anos, e em função de estar calada durante anos, o predador vai sentindo mais confiança, até consumar o fato do abuso, da violência sexual, então, eu não acredito, Adriana Carvalho, que o Ministério Público se posicione, porque não existe crime, e não existe nenhuma violação de direitos ali, se vocês discordam de mim, por favor, apresente qual direito foi violado, é por isso que nós estamos, discutindo aqui, mesmo a mãe tendo o poder subir, não deu para ler, outra pessoa já comentou, em São Paulo, foi uma criança, na Bahia foram quatro, o ECA, defende a criança, de ser exposta, em situação libidinosa, tentar transformar, a mente da sociedade, de que uma criança, tocar um homem nu é natural, eu não consigo ler, o restante do seu comentário, mas pelo início, acredito que você, consiga fundamentar bem, a sua opinião, depois eu vou ler, e responder, então o intuito, da punição jurídica, não cabe o assistente social, respondendo a todos aí, que estão indignados, com a situação, não cabe a profissão, enquanto pessoa, você pode até, ter o direito, de se mobilizar socialmente, para tentar punir, a mãe dessa criança, enquanto assistente social, você não pode fazer isso, então, eu comentar na página, Serviço Social Brasil, se você realmente, tem essa opinião, opinião, de policiamento, de comportamento, eu recomendaria, que você fizesse, uma outra página, não na página, Serviço Social Brasil, porque aqui, você acaba, atrelando, o exercício profissional, ao comportamento, do policiamento, de comportamento, a ação, do comportamento, do policiamento, e não é, não cabe, não pode, o assistente social, policiar o comportamento, enquanto pessoa, você pode até, fazer um movimento social, você pode fazer uma petição, na internet, chamar as pessoas, que pensam igual a você, para votar nessa petição, enquanto pessoa, em relação a criança, qualquer pessoa, pode procurar o Ministério Público, qualquer um de vocês, que estão assistindo aqui, caso queiram, passar essa vergonha, podem procurar o Ministério Público, e entrar com uma petição, para que a mãe, seja chamada, para ser ouvida, via Conselho Tutelar, ou via Ministério Público, não acredito, que isso vai dar em nada, porque não configura, nenhum crime, nenhuma violação de direito, apenas a pretensão de, está baseada apenas, em tabus, está baseada apenas, em preconceito, está baseada apenas, em tradicionalismo, em conservadorismo, não existe uma punição, veja bem, Aline, a questão não é, nem a punição, e sim o que está, o que essa aproximação, pode causar na criança, o que, Edinaldo, você vai ser banido, da página, assim que eu terminar o vídeo, caso você não saia, a questão não é, nem a punição, e sim o que, essa aproximação, pode causar na criança, bem, a aproximação, o que a aproximação, pode causar na criança, é uma questão, que diz respeito, a psicologia, e talvez, o serviço social, em algum ponto, mas aí, havia necessidade, de uma discussão, ampla sobre o assunto, o entendimento teórico, um assunto, que deveria ser, discutido coletivamente, para ver, o que é, que a coletividade profissional, acha, a respeito disso, repito, até que ponto, o pluralismo, é saudável, deve ser, procissão, deve ser a profissão, né, então, o pluralismo, sempre é saudável, em todos os embates, Valério, o pluralismo profissional, ele sempre é saudável, porque, quando eu imito a minha opinião, você tem o direito, de tentar me convencer, desde que você, faça com educação, desde que você, faça com equilíbrio, desde que você, faça, de uma forma educada, científica, fundamentada, se você não sabe fundamental, o que você está dizendo, de forma científica, com base em teses, de doutorado, em livros, então, o que você disse, para mim, não faz sentido nenhum, não tem importância nenhuma, porque, de senso comum, eu já estou cheio, e, de senso comum, essa página também está cheia, então, qualquer que seja a fundamentação, que qualquer pessoa venha fazer, é para você estudar sobre o assunto, pensar, refletir sobre o assunto, até que ponto, isso vai, então, se pode prejudicar, o desenvolvimento psicogenético, de uma criança, eu não tenho como dar essa resposta, eu sei, que os casos de violação, sexual, produzem muito, eu sei também, que os casos de abuso sexual, produzem efeitos nocivos, para a criança, mas, no que diz respeito, a ingenuidade, está na hora, do sistema educacional, e das teorias, que envolvem, o tratamento com a criança, criar alguma forma, de levar a criança, da ingenuidade, para ver se diminui, os casos, de abuso sexual, e violência sexual, já que é dentro de casa, o abuso sexual, acontece dentro de casa, a violência sexual, a maior parte dos casos, acontece dentro de casa, então, nós, como assistentes sociais, precisamos ver, além da aparência, dos fatos, Loury Cavieis, e não julgar os usuários, utilizados da instrumentalidade, parabéns, professor, aprendemos muito com você, Ufa, Loury, muito obrigado, eu quero deixar também, bem claro, aproveitando a sua colocação, Loury, é que eu não me posicionei, favorável, a ação da mãe, eu estou defendendo, o museu de arte moderna, estou defendendo, a arte moderna, estou defendendo, o artista, porque, em função disso, eles não tiveram, nenhuma ação, contributiva, para o fato, se alguém teve, alguma ação, contributiva, foi a mãe, se alguém deveria, sofrer alguma punição, e eu não vejo, nenhuma base legal, para isso, teria que ser a mãe, mas isso é uma questão, para se discutir, se o que a criança passou, não foi crime, violação de inocência, gente, o que é violação de inocência, pelo amor de Jesus, alguém fundamente, o que a Adriana Carvalho, está querendo dizer aí, e alguém me explique, qual lei, foi violada, e qual lei, configurou crime, porque eu, recentemente, dei uma aula completa, aqui, sobre o estatuto da criança, do adolescente, apresentei, no meu texto, sobre o museu de arte, a arte moderna, o código penal, o artigo 218, que fala sobre, a incitação a lascívia, que esse é crime, mas a incitação a lascívia, nesse caso, teria que ter sido feita, pelo homem, como foi pela mãe, e a mãe, tem o poder familiar, sobre a criança, então não se enquadra, a incitação de lascívia, então, olhando, eu não sou juiz, não sou promotor, daria um advogado, com certeza, sem problema nenhum, não tenho formação em direito, mas conheço bastante de leis, porque tenho especialização, em direitos sociais, então, não vi crime nenhum ali, não vi crime, além do que, uma ação inadequada, eu gostaria de dizer assim, houve ali, uma ação, considerada pela sociedade, como inadequada, mas crime não aconteceu, não configurou nenhum, então, o que está acontecendo aqui, continua acontecendo, apesar de eu dizer, insistentemente, que o assistente social, não pode policiar comportamento, continua acontecendo aqui, então, a questão do, de policiamento de comportamento, que é o tema desse vídeo, e eu vou finalizar o vídeo, depois eu vou responder os comentários, vou repetir aqui, artigo 3º do código de ética, são deveres do assistente social, abster-se do exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência, aos órgãos competentes, então, muitos dos comentários, que aconteceram nessa página hoje, poderiam, e se eu quisesse, eu poderia fazer isso, juntar mais uns 10 colegas aí, tirar o nome de todo mundo, e denunciar o Cefés, porque merece aí, pelo menos, uma repreensão verbal, talvez uma multa, e na reincidência, a cassação do registro profissional, porque o assistente social, não pode se comportar, policiando o comportamento, Alessandra Manteiro, culpa de muitos casos, contra crianças e adolescentes, não serem envolvidos, de maneira eficiente, é que muitos assistentes sociais, ainda vivem, na década de 70, no conservadorismo, exatamente, é o policiamento de comportamento, tudo, é caso de polícia, nada pode se debater, nada pode conversar, dialogar, tudo é caso de polícia, chegou, um menor, cometeu um ato infracional, polícia nele, prisão nele, uma criança, que não se enquadra, nem no ato infracional, cometeu alguma irregularidade, polícia nele, crime nele, juiz nele, promotor nele, enfim, uma manifestação cultural, que não premeditou, expor a sua ação, a criança, acontece um fato isolado, de acontecer, dentro do desenvolvimento da ação, um fato, que gera uma polêmica crítica, um comportamento inadequado, e aí todo mundo, já quer policiar o comportamento, então vocês que fazem isso, não deveriam estar no serviço social, vocês deveriam ter feito direito, vocês deveriam ter estudado a economia, vocês deveriam ter estudado, até a própria filosofia, para fazer time aí, com o Pondé, o Carvalho, lá o Lavo do Carvalho, enfim, esses direitistas da filosofia, da sociologia aí, vocês somariam bem com eles, agora aqui no serviço social, tem uma lei, que regulamenta a profissão, tem um código de ética, que regulamenta a profissão, então, Aline, a questão é expor a criança, a música, programa de TV, artes como essa hoje no Brasil, está muito complicado, tudo muito explícito, em qualquer lugar que se vá, bem Aline, nós temos aí, esse seu ponto, com o qual eu concordo, mas eu preciso fazer, uma ponderação, espero que você esteja me assistindo, e a ponderação, que eu vou fazer é a seguinte, os predadores sexuais, se aproveitam, da ingenuidade das crianças, e, do tratamento abusivo, de maus tratos dos pais, para reconhecer, uma vítima, uma potencial vítima sexual, da sua doença, ou da sua, da sua ação criminosa, do abuso sexual infantil, seja ele, o pai da criança, seja ele, o tio, o sobrinho, ou a irmã, ou a vizinha, ou o vizinho, porque agora, mulheres também estão dadas ao estupro, como nós, acabamos de receber a notícia, de uma menina de 13 anos, que estuprou o vizinho, de 13 anos, o menino, está correndo o risco, de perder o pênis, em função do estupro, nós temos aí, casos sobrados, que nos apoiam, dentro dos acontecimentos, dos fatos noticiados, na mídia, e que explicam o que? A ingenuidade da criança, somada, com os maus tratos, dentro de casa, transforma, potencializa, essa criança, em se transformar, uma criança, afetivamente carente, e que o predador sexual, vai identificar, e abordar com mais facilidade, a ingenuidade dessa criança, e somada, com os abusos, dos maus tratos, causados pelos pais, e a falta de vínculos afetivos, da família, acredito que sejam esses, os três principais problemas, ingenuidade, abuso com maus tratos, e falta de vínculos, vínculos afetivos saudáveis, então, esses três, pontos, levam a criança, a se transformar, em uma potencial vítima, dos predadores sexuais, e ele sabe identificar, eu já li muitos livros, que falam sobre isso, ele sabe identificar, quando a criança, apanha muito dentro de casa, quando o pai, não tem comunicação, com a filha, com o filho, quando a criança, é vítima de maus tratos, e é ingênua, no que diz respeito, a educação sexual, não sabe o que é um pênis, não sabe, para que serve um pênis, não sabe, o que é educação sexual, não sabe, quais partes do seu corpo, são privativas, que só ele pode tocar, e quais outra pessoa, pode tocar, não tem afeto, não sabe, o que é um afeto maternal, de um afeto sexual, de um afeto intencional, com a intenção de sexo, então tudo isso, são discussões, que cabem no serviço social, quando um adulto, o parente da criança, pega a criança, com afeto paternal, maternal, ou fraterno, a criança recebe, aquele afeto, e aquele afeto, faz bem para ela, ela precisa daquele afeto, mas o mesmo adulto, pode simular, o afeto fraterno, o afeto materno, o afeto paterno, com intenções sexuais, apalpando áreas, que não deveria apalpar, e quando a criança, ela está fragilizada, tem o seu vínculo afetivo, fragilizado, não sabe se defender, tem medo de denunciar o agressor, ela acaba, por medo, ou por carência, cedendo àquela situação, durante tempo, ela é abusada sexualmente, e por fim, ela é violentada sexualmente, Elisa Brito, minha pergunta é a seguinte, o ECA, no artigo 74, e no parágrafo único, não configura, a permanência de criança na apresentação do museu como um crime, não, porque tinha um aviso na entrada do museu, avisando que a apresentação era para maiores, e o ECA, artigo 74, parágrafo 1º, eu vou abri-lo para ler, para a gente saber exatamente do que você está falando, estatuto, peraí, de criança, de adolescente, vamos lá, abrindo, por isso que é bom, a tecnologia é boa em todos os sentidos, contra o F, 74, vamos lá, opa, 174, não, 74, 74, parágrafo, qual parágrafo? Parágrafo único, os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição e informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado. Isso estava, aconteceu, tinha, conforme a notícia e conforme a resposta do contato que eu fiz com o Museu de Arte Moderna, havia um aviso na entrada, a mãe foi avisada e ainda assim ela insistiu que a filha fosse ver a arte em nome da liberdade de expressão. Ela utilizou a Constituição para entrar no ambiente, pagou R$ 6,00 pela entrada e foi até o local. Então, não configura crime. Se configurar, se houvesse alguma lei específica a respeito da mãe, nesse quesito, configuraria. O artigo 71 diz, a criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esporte, diversão, espetáculo e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Mas isso também não explicita ou não liga a nenhum crime, não estabelece. Como eu disse a vocês aqui, eu não estou criando uma celeia, eu estou explicando que não houve crime no Museu de Arte Moderna. Houve sim artigo 227, Jussara Alves, artigo 227. Vamos ver o que diz o artigo 227. Os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Sim. E quais são esses crimes? Não tem, não configurou crime aqui. O 227 não explica o que é o crime, como disse, no Estatuto da Criança e do Adolescente não tem. Ok, liberdade de expressão, dela que tem noção, sabe o que é certo, é errado, mas uma criança pode fazer esse tipo de escolha. baseado no poder familiar, a mãe tem o direito de escolher a escolha que o filho vai fazer desde que não exponha ao risco comprovado. Risco psicológico, espiritual, moral, infelizmente, ou infelizmente, ainda aparece aí em algumas leis a questão espiritual também. Então, se provado que ela expôs a criança a algum tipo de risco mediante exame minucioso pós-acontecimento, então o poder familiar pode ser suspenso ou cessado e aí ela vai responder por crime. Mas nós, enquanto assistentes sociais, não podemos definir a ação dela como crime. Isso é policiamento de comportamento combatido e proibido no código de ética da profissão. Vamos lá, artigo 73, sim, se alguém responsabilizando seria a mãe. Isso segundo o artigo 73. Bora ver. 73. A inobservância das normas de prevenção importará a irresponsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos dessa lei. também onde não fala nada a respeito dessa suposta violação. Querida Elisa, não existe uma ligação direta às obrigações previstas na lei, não excluem na prevenção especial outras decorrentes de princípio. Então, se fizesse uma ligação com os termos do que diz respeito à apresentação, todas elas vão fazer uma certa coerência com o fato em si. Intencionalidade. Não tem intencionalidade e na ação. Se não tem intencionalidade, não tem crime. Se houve intencionalidade em função do poder familiar, foi da mãe. E aí teria que julgar se houve risco. Se houve risco, é comprovado juridicamente, então haveria um crime. Não havendo risco, não há crime. Todo o resto da argumentação se baseou apenas em conservadorismo, tradicionalismo, tabu, moralismo e outras coisas que permeiam a nossa sociedade superficial que prefere dar esmola nos semáforos do que apoiar as políticas públicas de emancipação e empoderamento do indivíduo. Bom, espero que tenha esclarecido para vocês aqui a questão do MEN e também da censura do policiamento de comportamento e do cerceamento da liberdade. Camila, a Albit, princípios fundamentais do Código de Ética da Assistência Social, reza respeito à pluralidade de pensamento, ou seja, podemos usar nossa subjetividade para discordar de você. Subjetividade é da psicologia, minha amiga, nem a palavra subjetividade você deveria estar usando no serviço social. Então, troque o termo subjetividade por especificidade que vai defender mais o seu argumento. Subjetividade é um termo utilizado pela psicologia e nós não podemos psicologizar o serviço social. Obrigado por seu comentário, mas não vou ler até o fim, já que ele começou errado. Alessandra Manteiro, obrigado pela aula, professor. Muito obrigado, boa noite a todos e até uma próxima.